Eu achei velho, bebei muito chifre lá na Paraíba, velho que é eu Minha amiga senhorita, eu nunca pude me dizer Você jamais me perguntou, minha velha De onde venho, pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é teu e vem morar comigo Eita, se ela vinha essa Tem uma palhoça no canto da cena Que será o nosso abrigo Eita morena Traz o que é teu e vai pra receber Vem correndo, vem morar comigo Vai, ré! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Agora você Se for preciso A gente aumenta depois Vem um violão quebra as noites de lua Vem uma varanda que é minha e que é sua fé Traz a calcinha Vem morar comigo Pega a velha Pega a velha Olha, o moreno tá atrás da velha Comigo Vem da senhorita Vem morar comigo Ô senhorita Vem morar comigo Eita moreninha O cara que tá ouvindo uma música dessa Com a mulher que a gente ama é boa demais, não é não? Com a mulher e com o homem Não importa o que o cara gosta, bicho O cara tem que sentir prazer porque ele gosta, vamos? É ou não é, galera? É ou não é? Cada um, todo mundo é primo de Deus Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Vai, galera! Tem um violão Tem uma varanda Vem morar comigo Pega a senhorita Vem morar comigo Ô senhorita A velha tá morando mais eu, meu barraco de madeira Lá na favela do L.O. Ô minha velha Cadê as palmas pra vocês? Esse povo maravilhoso que tá aí Grava tudo, Silvano, meu amigo Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Vamos lá, Dormissor! Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tem ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim, para mim, para mim Para mim não adianta O quê? Tanta coisa sem você Então me desespero Por favor, meu bem Por favor, meu bem Eu quero Sem demora Me falar O quê? Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas no dia que eu puder te encontrar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vamos lá Dorme sujo, meu amigo Dorme sujo Tá na área, meu bem Beijo, Dordão Cartas já não adiantam lá Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Meu amical do carrão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas no dia que eu puder te encontrar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Eu já falei que te amo Eu não vou falar mais nada Obrigado Eu te amo Meia noite no meu quarto Eu te amo 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 Eu te amo